Ótimo que você siga por aqui na Bandeirantes E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes que a partir de agora vamos girar muito mais o futebol pra você. Convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Expectativa expectativa pra esse final de semana que vem por aí. Hoje a produção executiva do Nossa Área está a cargo de Pedro Ramiro. Alô Ramiro, seja bem-vindo de volta garoto. Bora girar a informação nesse Brasilzão lindo de meu Deus pra falar da Seleção do nosso país, a Seleção Brasileira que foi convocada pelo técnico Dorival Júnior para dois jogos importantes para as disputas de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vamos ouvir então o que Dorival Júnior definiu sobre os convocados pra essas disputas. nós relacionamos Alisson do Liverpool Bento do Alnars Ederson do Manchester Danilo do Juventus Ian Couto Borussia Dortmund Guilherme Arana Atlético Mineiro Wendel Wendel do Porto Gerson Gerson do Flamengo Hendrick do Real Madrid Estêvão Estêvão em Curitiba em Curitiba em Curitiba depois do dia 10 a Seleção vai jogar contra o Paraguai em Assunção eles são válidos pela sétima e oitava rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo a Seleção que vem de três derrotas das eliminatórias ocupa a sexta posição e busca se recuperar na tabela de classificação em 2023 sob a gestão de Fernando Diniz o Brasil perdeu para o Uruguai Colômbia e Argentina e o Dorival agora vai ter os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo a apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro em Curitiba a gente está de olho nessa Seleção Brasileira que vai a campo muito em breve em busca de avançar quem sabe para mais uma Copa do Mundo grande abraço Elias